A dignidade é um valor intrínseco a todos os seres humanos, sendo um aspecto fundamental para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Ser digno é ter um senso de autovalorização, reconhecendo o próprio valor e respeitando o valor dos outros. Uma pessoa digna age de acordo com princípios éticos e morais, orando seus compromissos e responsabilidades. Ela não se submete a situações de injustiça ou desrespeito, defendendo seus direitos e os direitos dos demais. A dignidade também se reflete em tratar os outros com respeito e empatia, reconhecendo sua importância e valorizando suas contribuições. Além disso, a dignidade está ligada à integridade pessoal, agindo de forma honesta e íntegra em todas as circunstâncias. Uma pessoa digna não se deixa corromper por interesses pessoais ou ganhos e morais, mantendo-se firme em seus princípios e valores. A dignidade também envolve a busca pela justiça e igualdade. Uma pessoa digna não compactua com a discriminação, o preconceito ou a exclusão social, trabalhando ativamente pela equidade e pela inclusão de todos os indivíduos na sociedade. Ser digno é estar consciente de seu valor como ser humano e agir de acordo com essa consciência. É defender seus princípios, respeitar os outros e lutar por uma sociedade mais justa e igualitária. A dignidade é um pilar essencial para a construção de relacionamentos saudáveis e para o progresso coletivo.